Fala, queridos alunos, tudo bem? Didi Fischer Nas 60 melhores partidas Bom, Klaus Darga Grande mais alemão 960 em Berlim, jogou com o Fischer Jogou de negros, porque o Fischer jogou E4 e jogou E6 D4 e jogou D5, francesa Aí Fischer joga cavalo C3 E bispo na casa B de bola 4 Winauer É 5C5 A3, bispo captura C3 B captura C3 E cavalo na casa E7, aí eu tenho O A4, que é mais profilático E tenho o Dama G4 Que é agressivo Fischer usou o profilático A4, evitando que o bispo Fosse de D7 D7, o bispo mal E depois parar assim A4, ia ficar ruim Então Jogou-se A4 E de vários lances possíveis Que poderiam ser feitos O Dama C7 até era o quarto melhor Da linha, né? Ele foi Jogou Dama C7 Cavalo F3 B de bola 6 Com a ideia de jogar bispo B de bola 7 Bispo B de bola 5 Cheque Bispo D de dado 7 Cobrando cheque Bispo D de dado 3 Fugindo de uma troca Cavalo de B em F6 Rock E agora C5 Bispo E2 E F6 Fischer comenta que ele deveria ter jogado torre na casa G1 Mas não Ele jogou bispo na casa A3 E aí veio F captura Perdendo tempo, né? F captura É... D captura E5 Cavalo captura E5 Torre E1 E cavalo de D7 Para a casa C6 Cavalo captura Cavalo em E5 Cavalo captura Cavalo em E5 F4 Cavalo volta para C6 Bispo agora para a casa G4 Rock maior E bispo captura em E6 Bispo captura em E6 Torre captura E6 Torre D7 E F... É... F5 Cavalo de D8 Ameaçando a torre Torre E3 Dama na casa F4 Torre F3 E dama na casa E4 Agora jogou-se O A5 Para abrir linhas E aí o pior lance Foi cavalo C6 Não poderia ter feito isso Poderia ter feito qualquer outro lance Capturado esse peão Avançado peão Mas esse aí Porque agora vem É... A captura B6 A captura B6 E dama na casa B de bola 1 Ameçando entrar Um bom lance seria jogar Torre B7 Mas ele jogou Rei C7 E aí veio Bispo na casa C1 Melhorando o bispo Dama E1 Cheque Torre F1 Dama captura C3 Bispo agora Ameaça Em F4 E agora O lance chave Que terminou a partida Jogam as brancas Analisa a situação O rei negro Está muito exposto As peças Estão totalmente Desconectadas As suas peças Já estão melhores Estão conectadas Estão fazendo Um propenso ataque Ao rei inimigo Existe um lance Que é fatal Um lance O único lance Que pode continuar Nesse jogo Que deixa você melhor Do resto empata Ou até dar vantagem Para as negras Lance único Lance que exclama Na posição De 5 a 10 minutos Pause o vídeo E pensa Joga as brancas Você deve ter se pausado o vídeo Cara Parabéns Se você fez o lance Como dama Na casa Baseball 5 Ele é o único Não há nada Que você faça Você vai perder Uma peça Bom Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se vocês Não são inscritos Se inscrevem Ajuda a gente a crescer Compartilha Ative as notificações A facilita muito Para a gente Bom No meu No link Da minha inscrição Tem o meu Instagram O meu Instagram Na caderneta Ali da Pan Nossa parceira Vende materiais De papelaria Do Brasil inteiro A partir das reais O frete é grátis E tem o melhor preço Do Brasil Vocês vão gostar Tem várias coisas Personalizadas De papelaria Que vocês vão gostar lá Tem o da Academia de Xadrez de Campos E o da Fechers De duas instituições ótimas Que ajudam o crescimento Dos jogadores de xadrez Dos profissionais de xadrez E dos amantes de xadrez Com materiais Com entretenimento Com tudo que vocês Possam ter lá Vale a pena conferir Bom Tem o site Xadrez.com Xadrez tempo Para vocês treinarem Seus táticos E jogarem seus partidos Até torneiozinhos Que tem lá É bacana Ou convida um amigo Para jogar também Bom No mais a mais Muito obrigado A gente vai continuar Nessa saga sim Tá Já estamos na 24ª partida A gente vai para a 25ª Falta aí um pouquinho Mas a gente vai chegar lá São 60 partidas Daqui a pouco A gente está em Número 50 E a gente vai falar Nossa Quanto que durou Mas eu estou gostando Muito de ler esse livro Tem mostrado muitas coisas Os clássicos né Os clássicos ajudam muito a gente Bom Muito obrigado a todos Uma ótima sexta-feira Um maravilhoso final de semana E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo